Que é para mim a mensagem mais legítima, mais legítima e mais privilegiada que eu enviar. Amai um dos outros, e que os três foi nos amos. É a única que saberemos que estamos na missão, que somos sérgio do Senhor, nos amos. Amém? Amém! Amém! Um dos outros. Amém! 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 Eu quero ver para vocês, nós vamos estar ali em terra São Paulo, seguindo ao Senhor, e ali, em nome de Jesus, ganhando, eu estava brincando com o seu mar hoje, alguns mares, algumas marianas, né, alguns jadeus, alguns anuals, alguns mais tantos, né, glória a Deus, em nome de Jesus, ali vai nos aceitos, na fé, em nome de Jesus. Eu quero pedir a vocês, amados irmãos, irmãs, todo amor, todo carinho, que vocês ressuscitarem a minha casa, a minha família, eu quero pedir a vocês, bem-vindo a este homem, a esposa dele, a filha dele, é o homem de Jesus, que eu pedi, eu pedi muito para dar a este homem, bendito que você, bem-vindo a todos Porque é completo de anos, de gente chora, de alegria, de poder ver os irmãos daqui até hoje. E eu falo as palavras do meu esposo, as minhas palavras, que Deus abençoe. Muito obrigado por tudo que cada um de vocês fizer, por mim, 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 por mim. Como meu esposo falou, com a minha família, com a sua mãe, 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 por mim, 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 por mim. Amém? Amém. Glória a Deus. O que está na realidade da gente que ganha, que é que quarentena, dois filhos, a gente que ganha. Aleluia. Glória a Deus. O que está na realidade da gente está só esta noite, para ver que a gente tem uma fé. O que está na realidade da noite, a gente já está aqui com a sua mãe. O que está na realidade da gente está lá na realidade da noite. Salve-se. Amém. 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 A oportunidade e o privilégio vamos coletar nas irmãs que nos amamos. A questão que estou fazendo, a questão que estamos atribuindo para falar com a igreja, com a loira do Senhor, nós sentimos o peso da responsabilidade. Já nos verão, a amada do Senhor, como vem aqui para substituir o pastor aí com a sua família, porque ninguém substituiu. Nós temos aqui uma oportunidade com o nosso pastor, o pastor Joel, direcionado pelo Espírito Santo de Deus para dar-nos contabilidade à loira do Senhor. Aquilo que o pastor também fazia para os irmãs, trabalhando para os irmãs e os irmãs. Também quero deixar a apresentação da igreja, em uma carta de Paulo, em um dos capítulos, em um dos capítulos, que diz assim a Palavra de Deus. Deus de muito boa com o prato, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas pratos. Ainda que, amando você cada vez mais, seja mesmo assim. Amém. 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 Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 também se apasou na chambra, a irmã Adriana Kira, que pode salvar muitas palmas, Senhor, e se pode saber neste lugar que aqui existe um Deus, um Deus que ama, um Deus que temora, um Deus que cura, um Deus que sana, um Deus que fortiza o reino para o céu. Padre, sentimos, em nome de Jesus. Amém. Um aplauso a Deus com a Bíblia. Amém.